O combate à pandemia, o papel do Gabinete de Segurança Institucional e o desenvolvimento sustentável da Amazônia foram alguns dos temas debatidos ontem no Sem Censura aqui da TV Brasil. O programa recebeu o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Brasil está em uma posição favorável em relação à vacinação contra a Covid-19. A afirmação foi dada durante sua participação no programa Sem Censura da TV Brasil. O Brasil hoje é o quinto país do mundo em número de vacinados, atrás apenas daqueles que são fabricantes de vacina. Nós temos promessa de vacina em torno de 500 milhões de doses. Então nós estamos numa situação privilegiada em termos da situação de disponibilidade de vacina no mundo. Ao ser questionado sobre a Amazônia, o ministro do GSI reforçou que é necessário desenvolver a região de forma sustentável e assim melhorar a qualidade de vida dos que ali vivem. Nós temos que proporcionar a esses 23 milhões de cidadãos brasileiros que moram na Amazônia, que vivem na Amazônia, uma vida à altura dos seus interesses, das suas aspirações. O Programa de Proteção de Fronteiras, a Política de Proteção de Dados e o Programa Nuclear Brasileiro são algumas das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo o general Heleno, o Brasil atualmente trabalha no desenvolvimento de tecnologias nucleares que vão ajudar na produção de novos medicamentos e na conservação de alimentos. Estamos lutando para que consigamos ter em curto prazo um irradiador de alimentos que vai permitir que os nossos alimentos durem muito mais. Então, em termos de exportação, é muito importante.